Quer o Geek trazendo mais um vídeo para o canal? Se inscreva, compartilhe e deixe seu like. O objetivo desse vídeo é testar o desempenho em jogos do Ryzen 3 e 2.200G. Como se trata da primeira Pius, os resultados dos desempenhos obtidos servem como referência para as outras, seja o 2.400, 3.200 ou 3.400G. O jogo de hoje que eles tragam voltando a aparecer novamente no canal é o Battlefield 1, o nosso BF1. Nós vamos testar novamente, está em 720p, em todos os filtros ligados. Não adianta vocês quererem outra resolução que não vai conseguir rodar de forma satisfatória. Eu vou com 100% de escala de resolução no baixo, eu vou começar assim. Naquele, no deserto do Sinaita, que é um mapa que a gente sofreu bastante para rodar BF. Ele sempre engasgou nesse cenário. E vamos com um overclock de memória, 3.000 MHz, tá? É muito fácil de fazer isso, eu já mostrei para vocês em outras oportunidades. E começamos com 84, cara. 100% de escala no baixo, 720p, um FPS muito bom. É, muito bom mesmo. E, 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 surpreendente, porque a gente sofreu demais nesse mapa. É possível eu não conseguir matar aquele cara, eu estou muito ruim. Que isso, que eu vou morrer para ele, cara. Morri, cara, tá vendo? Eu sabia que eu ia morrer, mas não foi para ele. Foi para o cara ali, ó, que estava ali... É, ruxando ali, cara. O cara foi esperto pra caralho também. É isso aí. E eu fiquei surpreso, mas lembrando que esse trecho aí, a gente está divulgando esse trecho aí, não é bem na cidade, no meio do deserto mesmo, tá? Na cidade, as construções, ele pesa mais um pouco ao decorrer do gameplay, vocês vão observar isso. O deserto mesmo, ele faz uma taxa de quadros maior. E por que isso? Porque na cidade, se você tem mais construções, mais possibilidades de inimigos esconderem, né? Você tem elementos no cenário mais densos. E tudo isso influencia na taxa de quadros. Você está divulgando numa CPU quadricor, 4 barra 4, tá? Numa GPU, num gráfico integrado. Então, assim, é um preset, entendeu? Complicado. Ele chega a ser a 90 quadros em alguns momentos, só. Com 100% de escada de resolução em 720. Impressionante. A gente fez isso quando a gente colocou aí a maioria dos cenários em 80% de resolução no baixo. E às vezes até em 70%. Tá? Morri. Mas no momento do fight mesmo, ele chega a uns 50, 60, vocês viram ali? Quer dizer, sem nada, só correndo, ele faz até 90. Aí chega na hora do fight, ele cai com 60. Mas mesmo assim, tá bom, cara. Pra 100% de escada de resolução. É um resultado bem interessante. E esse cenário do deserto, ele é bonito. Nele tem também uns efeitos de areia também. Muito doido também. Tem uma hora que bate tipo um ventinho assim, areia voa. Muito doido, cara. Tem variação climática, dependendo do momento. Esse é um dos cenários mais incríveis de BF, né, cara? Fala sério. E eu gosto muito de BF também, porque BF, assim, Eu jogo tanto BF, tanto COD. Eu sou um tipo de gamer, que o meu negócio é jogar. Então, assim, eu tento aproveitar o que cada game tem de melhor pra mim. Eu não sou fanboy de EA, não sou fanboy de Activision, Eu não sou fanboy de Call of Duty. Eu não sou fanboy de Battlefield. O negócio meu é se divertir e jogar. E aproveitar o que cada jogo tem de melhor. E todo jogo, você tem coisas boas, você tem coisas ruins. Não existe um jogo que só tem coisa ruim. Não existe um jogo que só tem coisa boa também, não. É lógico que tem jogo que é muito ruim. Mas eu falo assim, esses jogos maiores, né, mais grandiosos, A gente sabe que, né, tem coisas boas, coisas ruins. A gente tem que saber aproveitar o que tem de bom em cada jogo. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou reduzir a escala de resolução, tá, galera? 80%, pra gente ver o que a gente consegue em taxa de quadros nesse preset baixo. Já que a gente chegou a fazer até 90 quadros, Andando, né, e no combate 60, reduzindo pra 80%. Vamos ver o que a gente vai conseguir. E aparentemente não teve tanta evolução. A gente tá com 70 quadros, no momento do tiro ele manteve o 70. É interessante. Porque quando a gente atirava ele ficava assim, 85, 60. No tiro ali ele já fez 70. Com 80% de estado de resolução. Quer dizer, ele ganhou realmente estabilidade. Quando a gente andava anteriormente, a gente já fazia isso. Só que no momento do tiro, né, não. Agora no tiro ele já faz 70 quadros. Andando ele faz 80 até 85. Tá bem tranquilo, tá vendo? Gostei do resultado. E 80% não tá ruim, cara. Não tá. Tá bem mais competitivo. Se eu combater nas 70 quadros, ó. Ó, no momento desse cara, ele passou. Eu tô no buraco, mas ó, 80 FPS. Não é possível que esse cara não morra. O cara não morra. Eu também tô ruim pra caralho. Tô errando mais o cheiro e tudo, pô. O tanque me matou ali, ó. É complicado. E eu tô jogando, cara, no modo aí. Cada um por si, tá? Que é um modo onde eles dividem as duas equipes. E a gente tem que tomar os pontos do inimigo e matar o pessoal. E você vê que tem blindado, tem tudo. Só que se eu não me engano, são 24 jogadores. São 12 de cada lado. Isso ajuda também a produção de quadros. Então, BF, quem for brincar aí, cara, prioriza isso. Prioriza menos jogadores na partida. E 24 jogadores já dá pra se divertir bastante, cara. 64 jogadores, primeiro que a fase geralmente é maior, tá? O campo de batalha. Então, assim, espalha mais o pessoal. Segundo, que pesa demais, cara. A CPU, ela sente muito. A gente já fez vários outros vídeos aqui no canal mostrando aí 30 quadros, 40 quadros. Entendeu? Situações assim que não dá pra jogar de forma competitiva. E vocês estão vendo aí que a gente descobriu essa maneira de jogar. E tá muito jogável, com FPS bem alto, bem interessante. 70 quadros aí, cara. Tá muito bom. Tendo em vista do que a gente fazia. A gente fazia no máximo 50, 45. Se você fazer 70, cara, é quase o dobro. Entendeu? A gente fazia 30, às vezes chorando, 35. A gente tem vários AJ de BF no canal nessa situação. Se você fazer 80, 70, poxa vida, é muita evolução, cara. Ainda mais um gráfico integrado. Então, fica aí a dica. No máximo, 24 jogadores. Cada um por si é um modo que praticamente é feito para o P.U., na minha opinião. Que lhe ajuda muito, entendeu? Ele reduz o tamanho do cenário e isso também contribui. Reduz a quantidade de jogadores e isso também contribui. E o importante é se divertir. E a sensação que você tem é semelhante quando você joga em 64. E eu tô explicando que 64, ele espalha muito o pessoal. Então, o gráfico e o mapa é muito grande, né? Então, tudo isso aí, se você for pesar na balança, não faz tanta diferença. Eu vou passar no médio para 80% para a gente ver que resultado que a gente tem. Bom, então, voltando a falar, ó. Você vê, na cidade, 80% no médio, ele chegou ali, começou com 48, está com 50 quadros agora. Você vê que quando tem mais construções, a gente sofre mais, tá? A Sepílgo, ela sofre mais para produzir quadros. E por quê? Você tem muito mais possibilidades na tela, muito mais elementos, principalmente de esconder e de espalhar os jogadores. Então, os cálculos computacionais, eles ficam mais difíceis de serem feitos, vamos dizer assim. Você vê que a CPU tem o todo 100%, né? Uma das coisas que gargalam isso aí também é o PopRise. É o PopCPU mesmo. Porque é muita coisa, é muita carga na cabeça dele. Olha, olha a malícia, muita carga na cabeça dele foi uma coisa meio zoada, né? Bom, mas igual eu estava comentando com vocês, cara, o importante é a gente saber aproveitar tudo que cada jogo tem de melhor. COD, na minha opinião, ele é até mais fácil que a BF. Eu consigo jogar melhor COD do que a BF. Eu depois vou comprar numa oportunidade o COD Segunda Guerra Mundial. Na minha opinião, foi o melhor COD dessa geração. Ele é sensacional. Não sei se roda em APU, tá? Mas nós vamos tentar fazer. Nós vamos tentar fazer na APU. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Numa plaquinha de entrada, uma RX 570, ele com certeza vai rodar. Porque eu também comprei, né? Eu vou trazer para o canal essa APU rodando nessa placa de entrada RX 570. E a gente vai tentar ajudar vocês aí com o que é possível. Mas assim, COD eu gosto muito. Eu acho mais fácil do que a BF. Mas, na minha opinião, BF, ele tem uma imersão maior na guerra. COD é mais um shooter mesmo, um multiplayer tradicional mesmo. De você meter, separar bala nos caras. E mesmo é divertido pra caramba. Só que o cenário, na minha opinião, do COD é muito pequeno, cara. Ele se torna até cansativo, é muito repetido. Você tem sempre os mesmos lugares, os mesmos esconderijos. Fica aquela coisa manjada. Então, é por isso mesmo. É uma das coisas que eu acho bem mais fácil. Agora, já BF não. BF, você vê que você tem um cenário muito maior, muito mais possibilidades. É muito mais realista. Até a própria ambientação. É a questão de climática mesmo do cenário. Eu acho BF mais completo. Tem destruição do cenário, né? COD já não tem isso. COD é mesmo aquele tiro mesmo frenético. Mas o interessante, o importante é a gente poder jogar os dois. É isso que eu aconselho a vocês. É isso aí. Mais um vídeo que eu lhes trago, né? Foi um prazer muito grande, mais uma vez. Nesse caso, eu acho que até compensa jogar no médio 80% nesse deserto do Sinai sem estar no meio das construções. Porque ele fez ali uns 70 quadros, né? Não tá ruim. O mínimo que ele fez foi 60. 60 a 70 dá pra jogar. Agora, quem for muito chato, quiser muito FPS mesmo, joga no baixo aí a 70 ou 80 quadros, beleza? Nas construções, vocês viram ali que no médio ele chegou até 45 quadros, 48. Tenso. Ali, se a joga no baixo, ele vai dar uns 55, 60, tá? Então, fica aí a recomendação. Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu. E até a próxima, pessoal.